Fala galera, beleza? Comprei uma multimídia do Aliexpress e já digo pra vocês que não fui taxado. Bora aqui pro unboxing dessa multimídia comprada lá no site da China. Opa, isso aqui não anda aqui. Isso aqui deve ser pra abrir lá a moldura do carro. Aqui tem alguns cabos de conexões, né? Isso aqui deve ser pra o 4G, ele tem suporte a 4G também. Aqui tem outro cabo, deve ser o cabo principal, né? Pra fazer as conexões do carro. Cabo do GPS também tá aqui dentro. Cabo de câmera de ré, cabo USB. Aqui tem outro cabo USB também. Aqui deve ser um outro cabo do microfone. E mais outro cabo aqui. Ah, nesse caso aqui é a câmera. Ele vem com uma câmera, você pode tanto colocar na frente quanto atrás lá do carro. Essa aqui na propaganda, quando eu compro, ela é pra filmar a frente do carro. Depois vamos instalar pra vocês e ver como que fica. A multimídia em questão é essa aqui. Ela é da marca JMCQ, algo assim, se eu não estou equivocado. Ela, galera, ela vem em vários preços, né? Ela já vem até da moldura do carro em específico, que é o que é picanto. E ela vem em vários preços. O que que varia? O hardware, a potência, a quantidade de RAM, a potência do processador, né? Quantos núcleos, memória interna. Então essa daqui, eu paguei oitocentos e poucos reais, oitocentos e trinta, se não estou equivocado. Ela vem com 4 e 2 de RAM. Depois eu vou ver certinho no vídeo explicativo pra vocês, apresentando ela funcionando, já instalada. Eu falo certinho a capacidade de memória dela. Mas o que eu quero dizer pra você é assim, lá no site do AliExpress, você encontra essa multimídia de 300 reais. Essa aqui em específica, da JMCQ, a marca, até 800 reais. Não, mil e poucos reais. Vai mudando o que eu lhe falei, né? O hardware, a capacidade, o Android. Essa aqui vem com o Android 11. As mais baratas vêm com o Android 8, 8.1, 9, 10. Essa aqui vem com o Android 11. E eu não lembro quantas polegadas é a tela. Aqui atrás eu uso pra instalar, né? Acho que ela vem com um cooler aqui, alguma coisa assim. Uns cabinhos de instalação. Toda selada. Aqui eu vou ter que fazer o encaixe das molduras do ar-condicionado do carro. Porque eu tenho que sacar aqui pra colocar. E é isso aí, galera. Mais um vídeo do unboxing pra vocês. Trazendo aqui a multimídia, que ela já veio tirada. Daí, no próximo vídeo eu trago pra vocês aí, ela funcionando. Pra ver como que é, quais são as suas funcionalidades. E se vale a pena, né, galera? Até o momento, acho que ela é muito bonita. Vamos ver instalado como que fica. Beleza? Valeu. Se inscreve no canal e deixa aquele like pra nós aí. Falou. E aí, vamos lá.